Se eu passar então aqui nesta rua, neste buraco, com o meu carro, furar um pneu, estragar uma jante, eu paro, ligo alguém, peço ajuda a quem, o que é que eu faço? As indicações que existem da parte do município é, primeiro, ligar à PSP para ter a ocorrência e tentar ter testemunhas. Depois vai ter que levantar esse auto na PSP e reportá-lo ao município de Braga, portanto, para pedir o ressarcimento dos danos dessa situação. Há de levar tempo, sim. A melhor pessoa para responder a isso será, certamente, o seu presidente da Câmara. Se bem que era preferível que não se tivesse que fazer tudo isso, não é? E depois também poderá reportar o local onde a rua está esburacada. O município criou um e-mail próprio, o buracosbraga.pt, mas poderá também reportar à junta de freguesia. A junta de freguesia faz chegar essa situação ao município e depois vai ter a paciência para... Exato. Mas se eu passar aqui, não tiver ninguém comigo, como é que eles vão ter a certeza que realmente isso aconteceu neste buraco? Que eu não estava a uma velocidade muito alta, por exemplo, porque... Isso terá mesmo que chamar as autoridades? Portanto, se for numa zona como em São Vítor, será a PSP e vai haver um auto da polícia em que constará lá tudo direitinho, tintim por tintim. Não é assim tão simples? É, posso ter um buraco, reventei um pneu, eles vão pagar. Não é só enviar a conta do pneu para a Câmara, não. Já são várias as ocorrências participadas à PSP devido às estradas danificadas. A chuva intensa que tem caído no Conselho de Braga tem agravado ainda mais a condição das vias, que já não se encontravam em bom estado. Acha que é só uma questão estética ou é mais do que isso? É mais do que isso. Claramente que é também uma questão estética, mas para além da questão estética temos aqui a questão da segurança, não é? E da proteção não só de pessoas, mas de bens também. Um buraco numa estrada, como o que estamos aqui a ver, não são só questões estéticas, são questões de segurança de quem circula na estrada. Não só os carros, mas uma moto que acaba por meter um pneu dentro de um buraco, está sujeito à pessoa que vai conduzir a moto ir ao chão. Ou um buraco que esteja numa passadeira e que até tenha uma poça d'água, que a pessoa que não consiga perceber, pode levar a que a pessoa se aleje. E depois, claro, temos questões de bens, uma janta estragada, amortecedores, pneus reventados, enfim. Isto é uma situação que se chega, não é por causa de uma precipitação. Não é só consequência disso? Será também, não é? Portanto, também ajuda, mas nós sabemos que os materiais que estão expostos no dia a dia às condições climatéricas se vão degradando e sabemos que o alcatrão tem um ciclo de vida, como todos os materiais, e portanto temos que perceber que 7 em 7 anos, 10 em 10 anos, dependendo do tipo de alcatrão, é preciso mudar o alcatrão e não basta apenas remendar os buracos. Essas medidas que têm sido tomadas, têm sido suficientes, o tapar, bem, temos aqui um buraco, vamos só dar um jeitinho para que isso volte a acontecer. É de pronunciar, não é? Adiar o problema por umas semanas, porque estamos a ver aqui, não é? E esta zona já teve, aqui há um mês ou dois meses, uma zona em que já teve algum areão colocado em cima dos buracos, mas a técnica provavelmente também não terá sido a melhor e aquilo que acontece passado algum tempo é que com a chuva sai a areia e o buraco fica lá na mesma e até fica pior. E portanto já estamos num estado de degradação tal que é preciso uma intervenção maior. O que é que é preciso? Ou fazem uma intervenção mais localizada em que substituem determinadas zonas do alcatrão, ou fazem uma substituição total do alcatrão na rua toda. Aquilo que é necessário é efetivamente manutenção contínua, portanto ao longo do tempo é preciso cuidar, é preciso tratar das nossas ruas. O que é que é a população da freguesia de São Vítor nos tem dito? Perem uma resolução rápida porque não é só ter o pneu furado, a janta estragada e isto consegue-se resolver de alguma maneira e alguém há de pagar, não é? O problema é o transtorno depois de ter que parar, chamar o pronto-se-corro, estar ali, perde-se ali tempo, não é? Há sempre um transtorno. Ah pá, isso ninguém paga, esse tempo ninguém paga, não é? Quando é que se tornou algo constante e muito problemático, como está a ser agora? Eu acho que é particularmente sensível por todas as pessoas que esta foi uma situação que se agravou. Havia episódios ocasionais, havia vias que já tinham alguma degradação, mas de uma forma mais generalizada, aqui em Braga e nos outros concelhos, aquilo que aconteceu foi a partir, nomeadamente, do mês de novembro, quando se intensificaram as chuvas, começaram a abrir brechas em muitas ruas e com uma, diria, dupla dificuldade, que é as chuvas intensificaram o problema e dificultaram a solução, porque também, como os tempos da calmia da chuva são mais curtos, temos tido um, dois dias entre cada período de chuvas, qualquer remédio que se possa fazer nas vias durante esses dias acabam por ser rapidamente estragados pelas chuvas seguintes. A primeira medida, e é uma medida paliativa, mas é aquela que nos permite, pelo menos de uma forma transitória, tentar minorar os riscos para os condutores e para os seus veículos, é sempre que há uma aberta do ponto de vista do tempo, nós imediatamente termos os nossos piquetes na rua, como acontece ainda hoje, a reparar todos esses buracos. Também nessa matéria, o nosso objetivo, em muito curto prazo, é voltar a lançar um acordo quadro, porque, em verdade, os recursos da Câmara não são inesgotáveis e, portanto, nós não temos equipas suficientes para acorrer a todas estas situações e, portanto, vamos fazer uma contratação privada para permitir que haja uma resposta mais célebre ainda, também numa lógica mais abrangente do ponto de vista territorial. E depois, intervencionar, de uma forma mais estrutural, as vias que carecem dessa intervenção. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.